Diretamente é Restante Love Fuck DJ GR, errar nunca tá? Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Manto do timão, cordão de ouro gravejado Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Manto do timão, cordão de ouro gravejado Na curva do S elas pagam um boquete Se for sexta-feira, encomenda lá na parpete Esse kit caro nas infa, provei na net De turnê na Europa, fiz meu show, agora é jet Cê que me pergunta se eu vivo só lá do set Minha banca é alta, se for ver na estrela bet Minha Johnny Walker, pra quem não sabe, tem black Hoje é gol de Lebo, pra quem só bebia red Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Mato do timão, cordão de ouro gravejado Muito black chique no meu cavalo dourado As puta se rende no envio que tem portado Vem bebê se joga pros maloca enjoado Coleção de rimas, money, puta e de carro Fui na artilete e lancei uns kit brabo Deus abençoou e os menor tá estourado Com ciclone, ok, colete e camuflado E baixa via de ouro que eu tô banhado Mas que engraçado, hoje ela quer colar Lembro das antigas quando veio me ligar Mas tô nem aí, ela que vem me desprezar Vou meter o saco, depois vou te abandonar Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Mato do timão, cordão de ouro gravejado Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Mato do timão, cordão de ouro gravejado Diretamente é... Restante Love Fuck DJ GR Errado, nunca tá? Na pista com minhas quatro rodas em São Paulo No pião com as puta dentro de um Corolla caro Fumando só ice, queimando beck cremado Mato do timão, cordão de ouro gravejado E aí E aí E aí E aí Obrigado.